Salve, salve família, mano, hoje a gente vai jogar Space Miserum, um jogo de terror pra cilar, joguei com o Arturzinho, mano, eu me ferrei muito, me assustei pra cara, eu tô muito triste, eu tô muito assustado, mas é isso, se inscreve aí, comenta que jogo você quer ver aqui no canal, tamo junto e é lá. Cadê tu, tu é o Arturzinho? Tu é muito feio, velho. Tu é careca. Eu sou careca, aonde, mano? Tem que encontrar a chave, cadê a chave? Nossa, jogar em moador é muito ruim, abri, abri, abri. Tem que ir pra onde? Bora, 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 não tem que procurar as coisas, cadê tu, hombre? Eu tô aqui atrás. Olha onde é que a gente tava? Eu nem sei onde tu tá, mano, tô procurando as coisas. Ah, tem como ver as câmeras, câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4, câmera 5. Onde que a gente tá? Vai pra demais da câmera, olha as câmeras, olha as câmeras. Tem um bicho na câmera 1. Meu Deus, é um bichinho, é um minibus. Ele não faz mal, não? Ele te morde. Artur, onde é que tu tá, o gay? Tô lá no spa. Tô no banheiro aqui, velho, peguei uns bagulho aqui. Ah, tu pegou o pegar do código, tu pegou a chave. Peguei um relógio, peguei um relógio. Não, não, meu Deus. Ai, que susto. Como que corre? O meu cara não tá correndo. Corre pra debaixo agora. Corre, tu soltou o relógio, velho. Vai atrair o bicho por aí, onde é que tu tá? Meu Deus, tu é muito louco. Por que? Tem que fazer o que com o relógio? Corre, o relógio não é nada. É só pra chamar a atenção do bicho. E tu chamou. Corre o bicho. Eu já tô debaixo da cama. Meu Deus, olha a câmera 1, olha a câmera 1. Eu sei, eu sei. Esse daí é o bichão que mata a minha mulher. Três bichão, velho. Que que é isso, mano? Os bichinhos pequenos não fazem muita coisa, não. Ah, eu quero aqui! Mano, eu tô morto, Yuri. Yuri, eu tô morto. Tu morreu? Tu morreu? Não, mas eu tô muito morto. Porque agora eu não tenho lugar pra eu se esconder. Tô vivo, mano. Eu tô debaixo da cama. Sai da cama, Guia, não. Não, mas onde é que tu caiu? Ai, vai por aí, vai por aí. Vai por aí, vai por aí. Cadê tu? Ai, caralho, que susto. É o bicho? Não, já só fez tu gritar. Foi debaixo da cama. Que susto, velho. Mas foi do nada, eu não ouvi nenhum barulho, velho. O bichão é assim, hein. Eu tô debaixo da cama, velho. Cadê tu, Yuri? Eu não consigo me mover. Tem uma arma. Aê, pega a munição. Tô abaixando aí, galera. Porque a gente não vai aguentar aqui, não. Muito, não. Eu não tenho munição pra essa arma. Tô com o Zé. Ih, então vem. Ai. Eu não tenho munição, velho. Ai, corre, 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 corre. Ai, corre. Eu tô debaixo da cama, eu tô debaixo da cama, eu tô debaixo da cama. O bicho tá aqui no meu quarto. Ai, ele troca no meu quarto. Ele tá na câmera 1. Não consegue ver a câmera 1, não? Eu tô conseguindo, eu tô vendo ele, ele tá indo pra aí. Vou morrer, ó, o cara aqui, ó. O que que eu faço? Corre, pô, corre. Não tem como eu correr, não tem como eu correr aqui. Então tu tá morto, aguenta tua morte, supera. Ah, morrei. Ah, não vai resistir, não. Pessoal, tem mais duas chances, eu também. Ah, mano, que chato. Não entendi esse jogo. O jogo me dá uma arma e não dá munição pra mim, beleza. Cadê tu? Tu morreu já? Não, não, não. Ai, filha da puta. Valeu, filho. Filha da puta. Morri gostosinho. Não! Ai, bugou. Esse jogo é muito ruim, velho. É ruim. A gente que não sabe jogar. Vai, olha, tem mais chance, ó. Eu tô até vindo pra cá. Eu nem viro esse lugar aqui. Vamos pro lugar escuro, a gente tem que pro lugar... Fora que não tem mapa, mano, aí é uma merda. Aqui, ó, acho que tu tem a chave daqui. Abre aqui, ó, aperta aqui, ó. Não tem não, não tem não. Tá fechado. Vamos embora. Ah, os caras aqui, velho. Vamos, corre, 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 corre. Não, 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 não. Esse assim não faz nada. A gente tem que pro lugar... Vamos lá pro final. Vem pro final aqui. Eu tenho que pegar a munição. Eu peguei a munição, mas não foi pra essa arma, velho. Ah, que susto, porra. Vamos dar um drible nesse cara aqui. Tá, vambora. Ai, caralho, de novo esse susto, pé no cu, desgraçado. Achei uma chave. Boa. O cara tá aqui comigo. O cara me matou. Ah, por isso que ele só tava indo pra aí. Ah, eu posso assistir anúncio. De novo. Esse viado aqui. Pra que que eu te chamei pra jogar assim, ó, arrombado? Só pra te ficar escondido. Nossa, os bichos tá aqui. Se esconde, se esconde, se esconde. Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Eu me escondi aqui. Passou, passou um, passou um, passou um e eu tô indo embora. Olha, ele tá na minha sala. Ai, caraca. Ai, caraca. Ah, não, velho. Eu decidi ir pra cama. Jogo ruim. Meu Deus, o bicho me matou de novo, velho. O bicho tá do meu lado, Yuri. Ai, meu personagem parou de andar. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Eu vou pegar a chave. Eu encontrei a sala que eu tava. Peguei a chave. Ai, ah. Vira, filha da mãe. Vira. Vou morrer. Vai, corre. Corre. Que porra isso, velho. Joga, joga essa merda dessa arma, foda, velho. Aí, ó. Aí, ó. Eu já achei uma chave, hein. Dá pra gente sair. Onde é que eu abro a chave? Aí, eu não sei, né, filhão. Olha a câmera aí. Esse Arthur não ajuda em nada. O bicho não tá no meu quarto, velho. Eu também, tá doendo. Eu achei também. Caraca, esse cara não me ajuda em rosto, velho. Ah, velho. Quando eu saio, o bichão parece que sabe onde que eu tô? Telepó. Ah, ele foi pra lá. Foi embora. Foi embora. Não foi não. Foi embora, foi embora. Ah, vou morrer. Meu jogo bugou, velho. Toda vez meu jogo buga. Eu não consigo virar pro lado. Esse Arthur é muito gay, né, velho? Sai daí. Não, na moral, o Arthur não serve pra nada, mano. Pega essa lata aqui pra jogar, ó. Pega essa lata aqui pra... Tu jogou, mano. Tu jogou, mano. Joguei não, velho. Olha o cara aqui. O cara tá aqui, o cara tá aqui. O bicho tá vindo, né? Tá indo. Vou ficar aqui, então. O Arthur é muito gay, né, velho? Ele vai me matar de novo, velho. Ele tá vindo muito rápido. Eu tô vendo. Meu Deus, onde tem cama, velho? Mano, dá pra abrir as minhas portinhas pra você que não sabe. Meu Deus, cara, velho. Mano, já tem uma chave. E agora eu vou pra onde, velho? E aí? Encontra aí um lugar pra abrir. Aquelas portas brancas? Me ensina, família. Vocês não me ensinam, velho. O cara só manda jogar e foda-se. E foda-se. É, foda-se. Opa. Ah, isso aqui abre. Não tem nada. Não tem nada agora que eu tô abrindo o negócio. Ó, que eu tenho uma bateria. Pode clicar daí. Não tá abrindo. Abriu, abriu, abriu. Ah! Ah, o bicho ia me matar, velho. Meu jogo bugou. Meu jogo bugou. Ah, vamos, 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 vamos. Deixa eu fechar a porta. Desce, Yuri. Desce, desce. Tá indo, tá indo, tá indo. Descemos, porra. Mas eu acho que o monstro bugou, velho. Tá. Onde tem que ir agora? Onde tem que ir agora, mano? Ferrou. Eu ri. Ah, o bicho! Que jogo chato, velho. Que jogo é esse? É Space Zero. Deixa eu ver o anúncio aqui. Ah, tem outra escada aqui, Arthur. Meu Deus. Calma, que a gente vai iniciar outro jogo. Só deixa eu ver onde tá a outra chave logo. Aqui pra jogar. Cadê a outra chave? Cadê a outra chave? Bateria pra câmera. Tem lá? Tem lá? Ah, eu não sei, mano. Yuri, eu não posso mais voltar, cara. Eu vou chorando. Calma aí, meu dobre. Achei. Nossa. Achei munição pra 12. Agora pode vir. Pode vir, pai. Pode vir que eu tô armado. Tô com 12. Tô com 12. Tô com 12. Fica aí, fica aí. Fica aí. Não, não, não. Fica lá. Eu atirei, cara. Ele precisou de dois tiros, pai. Eu atirei, velho. Ó. Tá gastando bala sozinho. Não, para de atirar, seu animal. Meu cara gastou a bonição sozinho, Arthur. Ó. Tá atirando sozinho. Esse jogo tá me tirando, velho. Ah, não. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Eu já não gostei mais desse jogo. Esse jogo eu tô bugado, velho. Cancela, cancela, cancela. Manda outro jogo aí de dois.